Pessoal, vou ensinar a vocês como fazer a substituição aqui da bateria da chave da Nissan que vai utilizar aqui uma chave de fenda e uma tampa de caneta esse modelo aqui é do Nissan Kicks 2020 mas serve para qualquer modelo da Nissan que utiliza esse padrão aqui de chave é bem simples Bom, primeiro passo, aqui nós temos a chave você vai virar ela no verso aqui, vai ter essa travinha você vai só pressionar aqui, vai pressionar e a chave vai sair, simples assim está ali a travinha e para abrir aqui a chave, você vai colocar a chave de fenda nessa fissura aqui no canto, nos dois cantos, pode notar colocou a chave aqui, você vai girar a chave para que ela abra olha, já abriu, com cuidado para não marcar o plástico mesma coisa e agora é só fazer a abertura da chave com cuidado, está aí temos a chave aberta temos essa parte que você não mexe, não toca nenhum metal nela e aqui fica a parte onde fica a bateria para você fazer a retirada da bateria é só você pegar eu uso sempre a tampa de caneta para não ter contato com metal vem aqui ó e aqui eu retiro a bateria e aqui nós temos uma bateria original que é uma CR2032H e para você fazer a substituição você vai colocar aqui ó dessa forma com o contato virado para cima aqui nessa tampa você vai pressionar aqui ó só pressionar aqui nessa essa parte de metal já está aí ó na própria chave você pode notar que já tem o modelo e a forma de colocar que é a CR2032 ela tem aqui e pode notar que ela tem os encaixes aqui você tem que fazer o clique para ficar isolada de água e poeira mas é bem simples vamos lá já encaixou de um lado vai encaixar do outro e é isso aí pessoal chave já está montada vamos colocar aqui essa parte aqui agora na traseira teve o clique ele tem um LED que dá para testar então está funcionando os três botões bem simples espero ter ajudado se gostou deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais novidades